Você que está acompanhando a história do Jair, o pai de três filhos que foi abandonado e que mora também com seu tio, o seu Antônio. Fomos hoje de surpresa onde eles trabalham. Mostrar pra vocês a vida que eles levam à realidade e o que eles fazem pra levar o pão de cada dia pra casa em meio a tudo que está acontecendo na vida deles. Esse bananal é o lugar que eles estão trabalhando agora. Por um pouco período, quando aparece, alguma coisa eles trabalham. Preste atenção no vídeo, peço que você compartilhe e que você ajude pela vaquinha que abrimos online ou pelo pix que está na tela ou entre em contato com o canal. O nosso sonho hoje é vermos o Jair, seus filhos e o seu Antônio em seu lar. Pra que ninguém possa chegar e mandar eles saírem. Quem não tem o sonho de ter o seu próprio lar? Ajude essa família que precisa muito. Pense nas crianças, pense nos filhos que estão passando por esse momento tão difícil que foi o abandono. Abrace a causa dessa família e não vamos deixar que eles fiquem sozinhos nessa. ajude com o que você puder. Não perca nenhum capítulo dessa história, dessa novela da vida real que esperamos que tenha um final feliz. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Muito obrigado a todos pelo carinho que tem acompanhado o canal Nordeste é Vida. É imensa gratidão a Deus, primeiramente, e segundo a vocês que realiza grandes sonhos. Gente, estamos aqui numa roça onde o seu Antônio e o Jair estão trabalhando. Eles trabalham na diária, na impelheita. Acho que muita gente nordestina sabe o que é que eu estou falando. Trabalha na diária e trabalha na impelheita. E porventura quis mostrar hoje o dia aqui do Jair, mas o seu Antônio, o seu tio, a luta, a labuta dele do dia a dia para que vocês venham a entender. Cheguei aqui, encontrei eles, eles estão ali trabalhando, conversei um pouquinho com eles e fiz a seguinte pergunta. Ô, fi, ô Jair, em meio ao que vocês passaram, o que é que você tem, cara? É só uma brévia, né, gente? Só uma brévia, né? Ele me responde, gente. Eu tenho... Edivan, cara, é dinheiro? Dinheiro nós não temos, não. Mas fala o que é que vocês têm, cara? E aí... Porque ação social é isso, gente. É a gente ir bem no profundo, sabe? Rapaz, Edivan, eu tenho... Eu tenho uma motinha véia, eu tenho um cavalo e meus filhos e a vontade de trabalhar. Então, isso me chamou muito a atenção. Acredito que também vai ser o lema do vídeo, né? Pedir para vocês, gente, aqui, ó, gente, ó. O Canal Nordeste é Vida, né? Onde entrou uma pessoa de São Paulo querendo nos ajudar a sopar vento, gente. Aí deu essa ideia, sabe? Né? Edivan? Rio de Janeiro. É, do Rio de Janeiro, né? Como eu queria ajudar vocês, cara, né? A gente não tem muito recurso, mas eu queria muito ajudar vocês, né? Eu poderia mandar um valorzinho todo mês, mas eu acho melhor, cara, oferecer algo para os seus fãs, né? Que a gente, geralmente, sempre tem uma comunidade de fãs, né? E aí ele fabricou essa camisa, né? Tipo um lema do canal, que vocês sabem que eu sempre falo muito, juntos somos mais fortes, né? Plantamos, colhemos aquilo que plantamos, né? E ele escolheu essa frase, né? Então, essa frase aqui, gente, você vai lá no Instagram, né? Deles. Vai estar no primeiro comentário aí, o telefone deles, né? R$ 60,00 para todo o Brasil, gente. Né? Flete, incluído o flete, né? Você vai estar me ajudando no canal com R$ 20,00, gente. É importante, gente. Assim, a manutenção do canal. Né? Então, vamos lá, né? E vamos ver o que é que eles estão fazendo, né? E vamos ver um pouquinho com eles. Impressionante que eles pegaram um impelete, a gente, de ir para a bananeira. Olha só, que já fizeram aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já foi que ele, ele me para aqui, ó. Olha só, que coisa linda. E aí? Pois sabe, ó. Tá aqui, que coisa linda, né? Muito da maneira, ó. Viu? Tá por perto aí, ó. Nossa, já tá mais bastante, hein? Você e o seu Antônio... E aí, tá bonzinho. Né? Ali. Tá bom, né? E aí, seu Antônio? Aí tá primeiro. Quantos anos, seu Antônio? Vou fazer 64. 64 e na luta, né, seu Antônio? Na luta, é o jeito. Na luta, né? É. Viu, seu Antônio? Seu Antônio e já aí, né? O que você pode falar, meu amigo? É. Vocês, realmente, assim, têm ganhado o carinho de um público, sabe? Já, sim, sabe. Então, ação social é isso. É você, de certa forma, você trabalhar as dificuldades das famílias, né? E a gente tem visto aí que realmente, assim, o povo tem abraçado vocês, tem sentido, assim, essa questão, né? O senhor Antônio passou por isso e agora o Jair, né? Essa questão do apadono, ele é muito forte, realmente, ele é muito forte, né? E aí você tem um carinho, realmente, você tem um carinho do povo, né? E aí, hoje vocês empeletaram isso aqui. Como é que foi isso aqui, né? Ele ali que é o chefe da empeleto. Ah, é, então é o senhor Antônio que é o chefe. É ele que empeleto. Ah, então ele é o... E aí, senhor Antônio, o que você falasse aqui, né? Para o público, né? Que vai assistir vocês, né? Como é que... O que é que vocês vão ganhar aqui desse trabalho todo? Rapaz, é... É forçado aqui, ó. Eu empeletei com 1.200 para limpar o mato e arrancar esse capim. É limpar o mato e arrancar o capim. Esse capim todinho aqui? Olha só. É quantos hectares? Rapaz, é... 6 hectares. 6 hectares. É. Por 1.200 reais, né? Quantos dias vocês tiram aqui? Rapaz, eu já trabalhei bem uns 8 dias. Já trabalhou uns 8 dias. Já tiraram a metade, já? A metade eu acho que já saiu. Já saiu a metade, já? Já. Já saiu a metade, né? Então, 16 dias. É. É, ficou um preço bom, né? Na comparação, né? É. É porque vocês trabalham muito, né, bicho? Vocês trabalham muito, né? Pega a sede e... Ele para agora, vai tirar... Buscar um menino na escola. Aí eu fico trabalhando. Então, umas 3 horas, 4 horas. Ah, você fica aqui sozinho também, trabalhando? Fico, fico. Fica adiantando? Não para, não. Não para, não? Não. Né? É. Cara, que bacana, né? É. Bacana, senhor Antônio. Você está de parabéns. Eu, você tem um carinho do povo. Fala o pessoal do mundo. Graças a Deus. Entendeu? É, né? E... Jair. Fala, meu amigo. Eu até dei uma abertura, né? Uma abertura ali com essa pessoa. Um pouquinho, né? Eu tinha feito a seguinte pergunta para você. E o que me surpreendeu, quando eu fiz a pergunta. Rapaz, vocês têm o quê? Me falam que vocês têm. Que a gente trabalha com ação social. A gente tem que mostrar a situação realmente das famílias, né? E a gente tem que trabalhar essa situação mesmo, né? Mostrar, né? Realmente a vida financeira de vocês. Porque só através disso, das pessoas sabendo da situação financeira de vocês, é que as pessoas se comovem, né? E constrói, ajudam o canal a construir o caso, né? Nesse sentido, né? Verdade. E aí eu fiz a pergunta para você, né? O que é que vocês têm? Aí você falou, rapaz, é dinheiro? Você deu até uma risada, não foi? Foi. Rapaz, eu não queria que você falasse, né? Você fez a pergunta que eu tenho. Eu só tenho uma moto velha, né? Que é a que a gente vem para o trabalho. E o cavalinho do moleque mais velho, que é o que está ali, né? Ah, o cavalinho não é seu não, no caso? Não, é do meu filho mais velho. Ah, ele gosta de cavalo? Gosta. Aí é dele, o cavalinho dele. Aí, quando a gente vem limpando, a gente vem trazendo ele para comer o capim, né? Para ajudar. Aí ele se alimentar. Aí nós levamos um capimzinho, ele come, de boa, mas é do mais velho. Do Israel. Do Ismael. Do Ismael, né? Do Ismael. E a moto é a moto em que a gente vem para o serviço, né? Que precisa, né? Para trabalhar. Precisa, porque nos cantos é muito longe, né? Então, assim, hoje o que você tem, né? É de fato, eu acho que muita tristeza, né? Que realmente o que aconteceu na vida sua e do seu Antônio, né? É isso? É. É. Muita dificuldade, né? Então, vocês têm um cavalo, uma moto e os filhos, né? Os filhos. E a vontade. De trabalhar e conseguir a casa, né? E conseguir a casa, né? Fazer a casinha. Então, cara, eu vim ali, você vê, né, gente? A gente faz reflexões, né? É, não, R$1.200,00 tirou em 16 dias. Só que aí, cara, não, é duas pessoas trabalhando, né? É. Duas pessoas trabalhando, então, aqui em média, você está trabalhando 16 dias por R$600,00. A realidade é essa, não é isso? Isso. Né? 16 dias por R$600,00, cara. Então, ó, daí vocês tiram, gente. E a gente tem que agradecer a Deus ainda, né? A gente tem que agradecer muito a Deus. Porque não tem, né? Não, difícil. Difícil, gente. É difícil, né, senhor Antônio? Quer ficar perto dele aqui, senhor Antônio? É, senhor Antônio. A luta é meio difícil, né? Né, senhor Antônio? O senhor Antônio aqui, ó, né, também tem o carinho do público, né? É verdade. Pessoal, viu, senhor Antônio? O pessoal tem aí, né, querendo conhecer realmente, assim, a história de vocês. Porque eu queria que o senhor Antônio falasse um pouquinho da história do senhor Antônio. Foi casado, como é que foi? Casado não deu certo, nem hoje é os casamentos que acontece, né? Aí sempre, hoje, a separação é uma coisa que está quase na moda. Virou moda, né, senhor Antônio? Virou. Virou moda. Mas não deu certo, né? Ela no canto dela, eu no meu. Aí também não tem intriga, que eu não quero intriga com ninguém. Não, isso é bom. Isso é bom. É assim, não deu certo, não deu, né? Não deu certo, não deu certo, né? É verdade. Rapaz, e essa ligação de vocês, cara? Eu começo a me perguntar, essa ligação de vocês, tio e sobrinho, né? Explica isso pra gente. Assim, minha mãe, que era irmã dele, né? Legitima, né? Aí, ela teve só eu mesmo, que era pra ter uma menina, mas morreu na barriga dela, né? Aí, teve só eu mesmo, filho único. Aí, o carinho que eu tenho, que ela sempre vinha pro Pernambuco, que ela vinha de São Paulo, vinha pro Pernambuco passar o Natal. Aí, eu sempre fui apegado a ele. Ele me ensinou a andar a cavalo, me ensinou... A maioria dos bichos foi ele que me ensinou, né? Andar, tudo. Aí, eu sempre gostei. Temos apreço com ele, e tenho ele como se fosse um pai mesmo, porque foi o pai que me criou daqui pra frente, foi ele que me criou. E vocês são parecidos também, né? Tem muita gente que falou. Parece mesmo. Vocês, só andam junto, vocês dois? Só andam junto, pra cima e pra baixo. Só andam junto. Os trabalhos são juntos. Só andam junto. Cara, é bonito essa união de vocês. Respeito, né? Que eu respeito ele. A hierarquia, né? A hierarquia, que ele é mais velho. E que tá acabando isso, né, nego? É verdade. Tá se acabando, né, senhor Antônio? Você tem percebido isso, senhor Antônio? Ah, isso é verdade. Que hoje filho não respeita pai, pai não respeita filho. É, a gente foi criado num sistema diferente, né? Verdade. Foi criado no tempo antigo. Isso mesmo. Tempo antigo. Como é que era o tempo antigo, senhor Antônio? A paz era... A ordem era dura, né? Isso mesmo. A gente só ia pro canto se a mãe ou o pai... E hoje, filho desse tamanho, já vai pra onde quer, né? Isso mesmo. Hoje não. Não respeita mais. Não tem mais o respeito que nem antes, né? Não tem mais respeito, não. É verdade. É assim mesmo, né? Pois é, gente. É que é um pouquinho, né? É um pouquinho da vida de senhor Antônio e do Jair, né? E outra coisa, gente. Eu até quero pedir, assim, encarecidamente. Você acredita que... Rapaz, eu tô me vendo brigando com mulher lá no celular, cara. Brigando no WhatsApp. Porque o pessoal... Tem umas mulheres aí, cara. Não é só uma. É umas dezenas. Umas 30, cara. Assim, sabe? Mandando... Aí eu falo... Gente, eu quero que vocês compreendam que aqui é ação social. Tá? Aqui é ação social. Né? Em todos os canais... Eu preciso registrar isso aqui, cara. Claro. Tá? A não ser que você permita. Né? Agora você não vai ter paz, não. Eu vou... Ralear aviso. Né? É... Ação social é ação social. A gente não damos contato... É... De personagem. De personagem. Porque nós preservamos... É... Pra preservar a família, gente. Então... Eu quero que vocês... É... Né? Eu quero que a... As mulheres, né? Entendam isso. Porque realmente, cara... Eu... Eu tive uma hora que eu tive que falar muito duro com... 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 Não... Passa o nome das mulheres. Não. Né? Não vai ter tempo, né? Né? Não vai ter... É... Cara, é bem complicado, viu? É complicado. Então... Juro pra você, cara. Teve uma hora que eu tava discutindo com a mulher. Falei... Pô, não pode. E aí a mulher quer porque quer. Entendeu? Ali... Né? E aqui a gente é a ação social. Né? Então... É... Eu peço o respeito aí... Né? Nessa questão. Mesmo porque a família está passando por um momento... Difícil, né? Não, Jair? É... É um momento que a gente tá passando um estreito, né? Como diz a história, né? Aquele estreito do Mar Vermelho que... Isso mesmo, né? Mas você crê que vai passar. Vamos, fé em Deus e a ajuda de vocês do canal que ajuda muito com esse canal. Dando força, ajudando a gente, né? É verdade. Nordeste é vida. Nordeste é vida, cara. Ô, Jair, as pessoas que me mandam mensagem, né? Sempre perguntando se tem feira, como é que tá lá a situação de feira, essas coisas, se melhorou alguma coisinha. Né? Se tá chegando alguma coisinha da região. Tá, chegando, graças a Deus. Depois que começou o canal, já chegou muita coisa lá. Levou muita gente boa que levou lá, que conhecia a gente. Uhum. Aí levou um bocado de coisa lá, alimento, essas coisas. Já mudou muito. Tá dando? Tá dando pra suprir tudo, graças a Deus. Eu agradeço muito esse povo do canal que ajudou, essas pessoas. Que é muita gente, né? Que a gente não tem como falar o nome todo. Não tem, não tem. Se for falar aí... Não, não tem como falar todo mundo, né? Então, hoje, Jair, hoje... Já, isso é uma coisa. Tinha aqui perto. Não vou pegar os dois, não. É. Não vou pegar aqui, ó. Vou abraçar esse outro aqui. Ó, gente. O pessoal... Cara, o pessoal, assim, realmente admirado, assim, gostado da história de vocês, cara. Eu sou esse cara, velho. Eu sou meloso. Eu sou esse cara. Se me deixar, eu faço isso. Eu abraço. E sabe por que eu faço isso, gente? Porque muita gente manda mensagem. Poxa, como eu queria dar um abraço nessa família, né? As suas crianças, cara. Chamou muita atenção. O semblante triste das suas crianças. É. É. Chamou muita atenção, assim, porque... É, de fato... É... É... Acho que quem mais sofre é as crianças, né? É verdade. Porque, vamos supor, assim, a mãe... A mãe, apesar de tudo, é mãe, né? Isso mesmo, né? Eu não tiro... Ah, assim, o que ela fez, é a parte dela, né? Mas eu, na cabeça dos meninos, não falo. Se ela entrar em contato, fale com ela. Só que o problema é que eles que não querem falar com ela, né? Sério, cara? É. Eles não querem falar com ela? Não querem, dizem que não querem, não. Porque o que ela fez, eles acham que foi errado demais, né? Nossa, isso é bem pesado, né? Nossa, cara. Mas eu mesmo não empato, né? Porque eu não empato ninguém pro filho falar com mãe, não que isso aí... Se eu empatear, eu tô sendo errado. Cara, sério, bicho, eles já estão com esses pensamentos aí? Então, então. De tristeza mesmo, cara. Já que não quis falar no tempo que eu vivia aqui, a gente não quer mais. Cara, é forte, bicho. E eu não vou obrigar a criança a falar que também eu tô errado, né? Não, não, não. Tem que deixar à vontade deles, né? Cara, a tua história é idêntica à minha. Mas sabe como é idêntica? Só tem um porém, né? Meus filhos, eles falam com a mãe, né? Eles falam com a mãe e tal, entendeu? Porque a gente também deu esse livre-habito. É, livre-habito pra eles, né? Então, eles falam com a mãe. Né, cara? Mas a tua história é praticamente foi igual a minha, gente. Até mesmo pra pessoas que estão entrando muito, pessoas novas no meu canal. E às vezes as pessoas até nos criticam, né, amor? Uhum. Né? Não conhece o nosso trabalho. Né? Eu sou Edivan. É, a história do Jair é muito idêntica com a minha. Por isso que eu me comovi muito, né? A história desses cabos aqui é tudo mais parecido. Esse aqui foi abandonado. Foi abandonado ou não? Rapaz, não deu certo, mas... Não, você foi abandonado ou você se separou porque foi a vontade, assim, dos dois? Foi dos dois. Foi dos dois, né? Então tá certo, né? Você foi a cura do seu destino e o meu de... Isso mesmo, né? E esse aqui foi realmente abandonado, né? Foi isso aí. Esse aqui foi abandonado. Então, inclusive, até, gente, a quantidade de filho na época que eu fui abandonado, era três também. Né? Aí tem toda a minha história no canal, né? Ali minha esposa conta, a madrasta. Inclusive a madrasta, muito famosa a madrasta. Né? E aí... A tua história realmente, assim, meu amigo, não falou só comigo, não. Não fala tanta gente, tanta mensagem. Rapaz, eu passei por isso. Ah, me deixou também. Isso não é só a mulher que faz isso. O homem também. O homem faz também, né? O homem faz muito. O homem faz isso também. Até muito mais do que a mulher. É, é verdade. É verdade. Eu acho assim, amanhã é mais difícil fazer, né? Quando vem fazer, o cabra fica mais assombrado. Exatamente. Boa. Cara, exatamente, cara. Porque, geralmente, assim, confesso que a gente tá muito calor aqui, né? Na grudadinha aqui, né? Mas muito quente, rapaz, né? Então, é que nem eu tava falando, gente, a história do Jair, você tem quantos anos menos que o Jair, você pega o teu termo, não esquecendo. Eu tenho 37. 37 anos. 37. Né? E a tua história se identifica com milhares de pessoas, né? É. Então, o que é que a gente precisamos hoje, Jair? O que é que a gente precisamos hoje pra construir sua casa? Né? Sim. O chão, graças a Deus, já tá, né? Já tem o chão, né? Só dos material mesmo pra começar, né? Pra começar. Isso mesmo, gente. Né? Porque essa pergunta, porque eu tô convidando vocês. Você que não pode ajudar, você compartilha, gente. Eu agradeço por todos os compartilhamentos, né? A gente precisamos fazer dessa história bem grandona, gente. Porque são cinco pessoas e o pior, assim, que quando é uma família menor um pouquinho, seria mais fácil, né? Que nem vocês veem aí, a Pretinha, a Josefa, a Marli. É mais fácil, uma casa menor, tal, entendeu? Mas não, é que a situação, gente, qual é a situação? É de quatro quartos, gente. Né? É de quatro quartos. Então, me ajude. E a Vaninha, né? A Vaninha, que é a mulher. Olha, há uma família que tem suas particularidades. É. Né? Tem ele que precisa de um quartinho. Ele precisa de um quartinho. Os meninos precisam de um quartinho. E a Vaninha. Lembrando, amor, as ajudas. Como é que faz? Que muita gente, tá chegando muita gente nova no canal, perguntando. Como é que faz para ajudar eles? Tá aí, no Pix, né? O Pix é 11952370758. Esse é o Pix do canal. Vai sair no meu nome, gente. Tá bom? Contamos com a contribuição de vocês para que a gente venha com força total. Para que venha chegar... A gente quer fazer o quê? Chegar uma hora assim, ó. Não, acaba isso aqui. Acabe essa empeleita toda. E agora vocês vão ali... Pra casa. Só na casa. Né isso? Né isso? Né isso, Antônio? Né? Então me ajude a fazer isso, gente. Né? Porque essa família... A gente precisa estar próximo a essa família. Né? As crianças estão aonde agora? Estão na escola. Estão na escola. Estão na escola, né? Um estudo o dia inteiro, né? Estudo, mas hoje eles saem mais cedo hoje. Daqui a pouco estão chegando em casa. Certo. Meio dia já estão em casa. Aí você vai buscar isso? Vou sair daqui e vou buscar. Aí sai correndo, né? Nós estamos em cima do... Aí todo dia você vai buscar? Pego o mais novo. O mais novo que eu pego todo dia. Aí hoje vai estar tudo. Vai estar, como se diz, a gangue toda, né? Os trancos. Certo. Aí você vai e pega a comida lá em cima? Quando ele chega já tem almoça? Já está a comida, já está almoça. Aí fica lá um pouquinho. Aí depois... Aí eu venho mais um. Trago um para cá. Fica mais agente aqui. Aí trago outro. Aí fica assim. Eles ajudam aqui também? Ajudam. Eles ajudam aqui também? Às vezes quando eles ficam aqui ajudando. Olha só, cara. Não posso eles ajudarem, né? Não, tá certo. Não, mas assim... Eu não quero ir para ver o cavalo ficar lá. Aí eles ficam aí comendo goiaba. É impressionante a Havaninha, né? A Havaninha tem um chame com... Ali... A pegada, né? Ali é apegada demais. Ela sempre foi assim? Apegada a você ou não? Sempre foi. Até quando tinha a mãe... Sempre ela foi daquele jeito. Sempre foi daquele jeito. Até a mãe tinha raiva, porque ela foi muito apegada. Não agarra meu pé não. Tinha um ciúme, né? Então, eu acho que é isso, né, amor? Isso. Deixa eu mostrar aqui. Gente, eu vou mostrar aqui mais ou menos o que esses caras fizeram em oito dias. Vou mostrar aqui, né? Eu queria que você fizesse um agradecimento ao público, né? Ah, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer esse... Tanto, hein? Agradecer o canal do meu amigo aí, ó. Nordeste é Vida, que vem ajudando a gente em palavras, divulgando. Só agradecer. Principalmente ele também e a esposa dele, que são gente boa, que vem se produtificar, gravar as gravações. Então, que é difícil, né? Andar nesses cantos assim, no sol quente. Mas que vocês continuam sempre assim, ajudando o povo. Que cada vez mais, Deus vai abençoar vocês e toda a família brasileira que está ajudando. Gente, eu acho que vocês têm se comovido bastante com a história do Sr. Antônio. Com as cinco pessoas, né? Que reside e o Jair, que foi abandonado. A história é realmente muito tocante, né, gente? Então, contribua, gente, né? Me faça dar essa alegria a essa família, né? Eu acho que vira uma novela, né? Eu acho que vira uma novela da vida real, né? Capítulo a capítulo, né? O que é que vai acontecer? A gente quer que passar isso pra vocês. O que é que vai acontecer? Será que aconteceu algo na vida do Jair? Será que aconteceu com o Sr. Antônio? O que aconteceu com a menina Vaninha? Então, faça parte disso, né? Como é que você faz parte disso, gente? Contribuindo pelo Pix. Se quiser, gente, também fazer mimos, roupa. Como é que vocês estão de roupa, Fih? Vocês têm roupa, muita roupa? O pessoal pergunta muito isso. Tem roupa, tem roupa. Graças a Deus, teve muita gente que trouxe umas roupas. Tem, né? Tem, tem. Também pra responder aí muitas perguntas do povo, né? Graças a Deus, tem muitas. Outra coisa. Eu quero agradecer a Josefa. Você vai lembrar o nome da? Né? É, tá certo. É, mas... Foi um rapaz, não foi? Ah, foi um rapaz. Foi o... Não vou lembrar o nome. Né? Mas, eu não trouxe, gente. Porque a gente fica lá no Pix, lá, né? A Josefa mandou 200 reais pra você, tá bom? Aí eu quero que no próximo vídeo... Vai, mocha pra ele lá. No próximo vídeo, né? Você... Você fala se você recebeu ou não, tá bom? Tá certo. Teve a Josefa e teve esse outro que eu esqueci o nome agora. Me perdoa o nome, rapaz, mas ele mandou 300 reais, que é pra entregar em mãos, não é isso, amor? Isso. Mas eu digo e tô não a dizer. Pegou na sua mão, tá na mão de Deus. Que você entrega, que você é um cabra honesto. Você e sua esposa. Isso aí eu garanto que vocês... Deus, só tenho a abençoar vocês por causa disso. É a honestidade de vocês. Tá certo, então... Então, Josefa, pode ter certeza que vai estar entregue esse dinheiro. Lembrando, abrindo aqui um parênteses, essas pessoas que mandam entregar na mão específico, a gente vem e entrega. As doações que estão chegando, né, moa, através do Pix e da Vaquinha Online, é pra construção da casa. A menos que a pessoa, ó, vou mandar tal valor pra você comprar alguma coisa e entregar lá, ou entregar na mão deles, a gente vem e entrega. Como se fizeram naquele dia lá também, que levaram aquelas coisas lá que a moça mandou comprar. Adriana mandou comprar. Isso mesmo, né? Isso mesmo, então, gente... Tem também um... É que se não vou esquecer. Vai, 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 fala. A Cláudia, Cláudia Ribeiro, né, Ribeiro? O moderador do canal. Ela mandou, ela já mandou 200 reais pra vocês, né, mandou avisar, né, e mandou um abraço bem apertado pra vocês, que ela sempre tá acompanhando vocês, as crianças, ela gostou muito. Só que esses 200 reais é pra ficar... É pra casa. É pra casa, tá? É pra casa, tá? A mão que a gente abençoe. E, gente, eu, assim, eu até, assim, insisto nessas questões, gente. Gente, que se você realmente tiver muita condição, gente, e quiser fazer um carinho, é um carinho, uma família, tá certo. A gente vai ter o maior prazer. Mas o enfoque hoje, gente, do canal é a casa, gente. É a casa, viu? Então, vamos, juntos somos mais fortes, gente. Se você puder doar um real, dois, cem reais, cara, eu quero agradecer as imensas, os imensos piques de 10 reais, de 15, de 20, cara, é muita coisa que tá chegando e eu só agradeço a vocês. Hoje, hoje eu vou ser bem sincero pra vocês, gente. Hoje eu vejo o norte, tá? Eu não posso falar assim, comece a obra. Não. Mas eu vejo, né, ainda falta muito, gente. Ainda falta muito mesmo, né? Então, você contribua. Eu vou mostrar aqui, gente, virar a câmera aqui pra mostrar o tanto que esses caras já trabalharam, viu? O celular tá quente, gente. Nós estamos só quentes, ó lá. Tá vendo aquela mangueira lá, gente? Ó, tá vendo aquele pezão de pau lá? Conversando com eles aqui, gente, ó. Aquele lá, ó. Deixa eu ver aqui. Aquele lá, vou puxar um zoom aqui, ó. Aquele lá, ó. Esse aqui, ó, que eu enchi a tela pra vocês aí, ó. Eles vêm, gente, né? Em oito, vocês tiraram em oito dias, cara. Nossa, é muita coisa, viu? Né? Então, é uma roça muito grande, gente, aqui, ó. Já limparam essas bananeiras tudinho, viu? Por... Vão trabalhar aqui 16 dias, 600 reais. A 600 reais aqui, né? Saiu aqui, a média aqui, né? Pra tirar isso aqui, ó. Vai arrancar esse cabinho todinho aqui. 200 pra dois, aí é 600. 600 real. 600 real, viu? Cada um. Então, esses caboclo aqui precisam de ajuda. Precisa do carinho do público. Do Nordeste é Vida, gente. Né? Se inscreva no canal, pra nos ajudar, tá bom? E, gente. Bota aqui, bolo. É... Também recebi algumas mensagens. Tem coisas que vai batendo, sabe? Isso vai ficar memorizando a gente. Olha pra esse caboclo aqui, gente. Olha pra esse caboclo. Eu gosto de falar mesmo, gente, né? Gente. Eu... Olha, eu... Eu sirvo a um Deus vivo, tá? Então... Eu sirvo a um Deus vivo, gente. Tá? Então, assim. Pessoas que estão entrando, que a plataforma está recomendando. Você não me conhece. Né? Você não me conhece. Antes de mandar uma mensagem pra mim, passa aí 5, 6 vídeos. Aí você pode sentar o cacete, meu. Pode me chamar de ladrão. Pode me chamar do que você quiser, gente. Né? Mas a gente fica triste quando tem aquela mensagem tendenciosa, sabe? Como é que eu faço? Como é que eu... Como é que eu vou ter certeza... Olha só a pergunta. Como é que eu vou ter certeza que o Pix que eu vou mandar vai chegar até o Jair? Gente. Acompanhe o meu trabalho. Se porventura conseguimos fazer essa casa do Jair, vai ser a décima casa. Tá bom? Então, eu só peço, gente, que eu sou... A resposta está nas casas, né? Isso mesmo, né? Então, gente, gente... É... Eu peço que... Eu me ofendo. Porque eu sou o cara... Olha, eu sou honesto, até o tutano. E eu me ofendo mesmo. Não vou mentir. Quer me deixar descontrolado numa live ao vivo? Coloca um comentário ruim, cara. Eu descontrolo e você me acaba. Viu? Mas, cara, aqui, ó... É fim de Zé Pereira. Finado Zé Pereira. Aonde... Aonde é honrado aqui no meu município. Aqui é onde eu morei por tantos anos. É o meu pai. Aqui é a raça Zé Pereira. Viu? Então, até essa homenagem para o meu pai. Tá? Eu nunca... Primeiramente, Deus. É meu pai. Eu levo meu nome limpo. Viu? Muito obrigado a todos vocês. Juntos somos mais fortes. Tchau! 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 Tchau!